Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos ali aprontar. Vamos alugar um carro para trabalho e vou levar vocês com a gente. Espero que vocês gostem desse vídeo e acompanhem aí. Vamos ver se vai dar certo. Vou mostrar aqui meu look para vocês. Não reparem a bagunça. Está com o secador de chapinha aqui. E está assim meu look, tênis branco, calça jeans, blusinha preta. É isso, não passei maquiagem, só lavei o cabelo, sequei e passei pranchinha na raiz, porque minha raiz está gigante. E vamos lá 페ia, vocai, então a pessoa que está indo para o site do Rio de Janeiro. E aqui as faixinhas em casa, vai ser o segundo segundo novo número de carros do Parque. E vai lá para o barragem que chega lá, vamos lá buscar os carros. Gente, hoje já é um outro dia E agora eu vou mostrar o carro que a gente pegou pra vocês A gente queria pegar um Kwid, mas não deu certo Então a gente pegou um Mobi Vou mostrar pra vocês Ó, o carro é esse Bem bonitinho Aí a traseira dele, ele é quatro portas O tampa é de vidro Bem bonitinho ele Só que ele é básico, né? Bem bonitinho e novinho Aí dentro dele é bem simples Ele é o mais básico de todos, eu acho Aí tem esse somzinho aqui Só que é difícil, viu gente? Pra colocar o suporte de celular Por exemplo, a gente colocou esse aqui Mas não deu muito certo Esse rádio dá pra colocar o celular aqui Aí a gente tá colocando aqui Aí o painel, o volante Aí é normal Os banquinhos dele Por incrível que pareça Mesmo por ele ser pequenininho Ele é bem espaçoso Ó Essa parte aqui de colocar copo Só que eu tenho uma coisa a reclamar É... Eu não achei ele muito confortável Pra trabalhar o dia inteiro sentada É um pouco desconfortável O que que você achou desse carrinho? Ele é só um pouco desconfortável A parte da lombar, eu achei A parte da lombar é bem desconfortável E... É... Ele é 1.0? 1.0 1.0 flex Até que ele anda bem Eu achei O que que você achou? Você que dirige É um carrinho... Vamos dizer assim, um carrinho esperto E ele é direção? Elétrica Ai, não vai Acho que não vai A direção dele é direção elétrica Bem, bem, bem molinho mesmo E é um carrinho que se você pisar ele... E assim... Bora A gente... Antes achava ele é um carrinho feio Mas aí depois que você pega o carro Aí você fica Ah, até que é bonitinho Eu acho ele bonito Mas é porque... Eu não sei Não sei se é porque a gente Acha bonito o carro grande Aí pega um pequeno, né? E acha diferente Mas é isso E é isso, gente Se vocês quiserem saber Sobre valores, né? Do aluguel Essas coisas Ui, um cachorro Caramelo Se vocês quiserem saber Valores, essas coisas Vocês deixem aí Nos comentários pra gente Que a gente faz um outro vídeo Respondendo a dúvida de vocês Principalmente pra quem tem interesse também, né? Em trabalhar com isso E tem dúvida Ou quer alugar um carro, tá? A gente alugou pela Localiza Acho que eu disse isso, né? E já vou deixar aqui Já esclareceu uma das dúvidas Mas a Localiza Ela é paga por semana, tá? Pra quem é... Toda segunda-feira Isso Mas é só pra quem é motorista, tá? O Alisson conseguiu pegar Pelo aplicativo do Uber, né? Porque ele já trabalhou como Uber Então por isso que ele conseguiu Pegar por esse valor E outra dica Que a gente já deixa aqui É... Faz o check-in Do aluguel Do orçamento Pelo aplicativo Se vocês forem... Pelo site, é Se vocês forem lá na loja Acaba saindo mais caro Fiz aquilo que não... Fiz a merda, né? Meu Deus Meu Deus Ele tá na contraval É... E aí... Sai mais caro Então é isso, gente Ele é tão inteligente Que você tá sem cinto Ele grita, tá? Então vou sem cinto Gente, é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram já Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações, tá? E... Até o próximo vídeo Um beijo Até a próxima Tchau Tchau, mãe Tchau